Estou longe de tudo, meu caminho é quase meu Ninguém olha no meu rosto, ninguém sabe quem sou eu Quando eu voltar pra casa, já nem saberei que casa é Nos meus braços levo sonhos, no meu peito resta fé Estou perto de tudo, que a distância percorreu Ninguém olha pro meu rosto, de gostar do que é meu Quando eu abrir as asas, o que me pole na garganta é O voar de qualquer canto, pra não ser canto qualquer Tanta solidão na mala, os meus sonhos de criança Ao sair, não bata a porta Tem o céu como abrigo, os pés descalços nessa dança Olha o atirador de facas De facas O meu rosto tão mudado, já não reconheço mais Os meus olhos mais brilhantes Meu relógio já não marca mais As horas, os dias Meus atrasos infantis Meu Deus, ninguém olha no meu rosto Ninguém sabe que esse rosto é meu Ninguém olha no meu rosto Ninguém sabe que esse rosto é meu Ninguém olha no meu rosto Ninguém sabe que esse rosto é meu